Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Inbound Marketing e eu vou mostrar como funciona essa filosofia. A ideia do Inbound Marketing é trabalhar uma comunicação que primeiro você construa autoridade com o seu cliente. Mas pra isso é interessante a gente entender a comunicação tradicional. A propaganda mais comum que a gente tem hoje em dia é você entregar um panfleto pra pessoa, por exemplo, ou simplesmente aparecer uma propaganda te vendendo alguma coisa. Isso se chama Outbound Marketing. Eu tô falando isso pra ficar mais fácil a gente entender. O Inbound Marketing é quando você leva esse contato pra criar um relacionamento. E como que isso é feito? Geralmente é feito através de uma isca digital que você oferece, por exemplo, um webinário pra pessoa te conhecer, conhecer suas habilidades, conhecer mais sobre aquele assunto. Porque é mais fácil você vender pra quem te conhece, pra um amigo, do que um vendedor. Simplesmente falar, compra meu produto. É a mesma coisa no relacionamento do dia a dia. Por que eu tô falando isso? Hoje a gente tá na era da influência digital. O que significa isso? Por que os influencers estão tão na moda assim? Porque eles criam um relacionamento e depois eles podem estar oferecendo o produto. Eu tenho certeza que você já viu, por exemplo, tem alguém que você segue ou no YouTube ou no Instagram, que de vez em quando ele fala, vai naquela loja lá, coloca meu cupom e arrasta. Por quê? Porque ele criou autoridade. Ele se relacionou independente de estar no Inbound. O Inbound é uma filosofia que geralmente tá relacionada a e-mail marketing e hoje tá se expandindo pra WhatsApp, Telegram e outras mídias. Então, eu separei um exemplo de um case que a gente tá trabalhando agora, que é o Fab Vital do nicho de relacionamento, pra você entender como funciona a mecânica e nível de ferramenta. No caso, a gente usou uma plataforma que é o WordPress e integramos com o Lead Lovers, que é uma plataforma de automatização de marketing, que uma das ferramentas que ele tem é e-mail marketing. Vamos lá ver como que funciona a automação? No canal a gente produziu um vídeo que são as melhores posições sexuais. E o que tem de interessante? A gente fez um vídeo de relacionamento tradicional e a gente fala que tem um e-book pra pessoa poder baixar. Então, tem o link do e-book aqui, que vai ser direcionado pra uma landing page, uma página de captura, que a pessoa preenche o e-mail e aí, isso aqui chama isca digital, que a gente entregou aqui é o e-book, ela aperta o botão baixar, e aí você pode fazer o download, aparece a arte aqui do e-book, você aperta download e o e-book é feito, o download e tem as posições aqui, no caso, sexuais. Qual que é a sacada? Você não precisa usar como ferramenta só o e-book, você pode fazer e-books, webinários, cursos gratuitos, tudo isso te ajuda a você captar o contato pra você gerar esse relacionamento. Agora eu vou mostrar uma segunda etapa, que é a parte de ferramenta, de como funciona, pra onde esse contato vai e como que você pode relacionar com ele pra ficar tudo de forma transparente pra você. Gente, eu tô dentro da ferramenta que eu uso de e-mail marketing, chama Lead Lovers, e dentro dela, eu tenho esses quadradinhos que são e-mails, e eu tenho essa separada aqui, que são estágios de funis. E a gente vai entender o básico, bem básico do funil, depois a gente vai aprofundar em outra aula, que é o seguinte, primeiro a gente vai entender a política de e-mail marketing, nunca mande spam pra ninguém. Se a pessoa não tá na sua lista, ela não fala, eu quero receber o contato, ou se ela ligou, não mande, tanto e-mail quanto WhatsApp. Então, esse quadradinho é o e-mail, eu clico nele, tá vendo aqui, clique no e-mail abaixo para confirmar o cadastro na lista, se a pessoa clicou, eu coloquei uma ação condicional aqui, pra ele mandar pra esse funil, que é o funil pra ele fazer download do meu e-book. Então, se ele clicar, ele vem pra cá e coloca. Ele vai receber o primeiro e-mail na hora, tá? E o link. O que acontece? A grande sacada é criar um relacionamento automático. Então, eu cliquei no segundo e-mail aqui, e eu vou entrar na parte técnica pra ilustrar. Eu posso determinar quantos dias depois, no caso aqui, três dias depois, a pessoa vai receber o segundo e-mail. Então, você faz uma máquina de automatização de e-mail marketing. E como que você pode usar isso a seu favor? De uma forma bem simples. Você cria o seu relacionamento atemporal. Por exemplo, nunca você vai colocar no seu e-mail marketing um lançamento, por exemplo, hoje é aniversário da loja tal. Gente, acabou de lançar o novo iPhone, por exemplo. Não seria essa sequência. Por quê? Porque isso vai passar. Tem que ser assuntos atemporais, que nunca vão cair. E qual que é a vantagem? Vamos falar que uma outra pessoa vai entrar depois de um mês na mesma sequência. O que vai acontecer? Essa pessoa vai receber primeiro e-mail na hora, depois de três dias o segundo, depois de três o terceiro, na mesma sequência que a primeira colocou. Então, é uma esteira de relacionamento. E você pode fazer disso uma esteira de venda utilizando outras técnicas que eu vou estar mostrando para vocês na parte de automação e de funil de vendas, onde a gente vai ver tanto a parte teórica quanto a parte prática. Até mais! Tchau!